Fala galera, eu sou o Léo Soares, no vídeo de hoje eu vou passar pra vocês a música é Tanta, do Só Preto Sem Preconceito, também gravado pelo Príncipe Reinaldo e vou tocar aqui hoje em cima da versão da Live do Péricles, aí depois eu explico algumas diferenças pra vocês. A música é bem simplesinha, tá? O tom dela é Lá Menor, é um clássico, é onde você chega a roda de samba, o pessoal vai conhecer com certeza. Eu vou trazer pra vocês também os detalhes das passagens. Só um adendo, tem várias formas de a gente tocar essa música, né? Essa harmonia. Vocês podem ver várias formas, vocês devem ter visto talvez alguém tocando de várias formas. Vou trazer aqui uma forma que eu acho mais tranquilinha de tocar e que não falta nada na harmonia e fica mais fácil pra você que tá iniciando começar a tocar essa música. Uma maneira correta, porém mais simples. Então se você tá chegando aqui agora no canal, clica no primeiro link aqui embaixo pra vir fazer parte do meu curso de Cavaquinho. Aprender Cavaquinho da maneira correta, do zero, você que não sabe nada. Clica no primeiro link aqui que eu vou te ajudar. Se você já tá aqui e não tá inscrito, clica aqui embaixo pra se inscrever no canal, ativa o sininho, deixa o seu comentário e o seu like que é muito importante pra gente. Seguinte, eu vou tocar aqui então em cima da versão do Péricles, depois eu pauso e toco com vocês bem mais lentinho pra gente conseguir pegar parte por parte, tá? E falo depois o tempo dos acordes. Vamos lá ver como que fica então, ó. De novo, repete. Agora vai vir a passagem, ó. Um, dois, três, e... Já que eu explico, relaxe. Outra forma de tocar, ó. Se sente, tá bem caixa. A primeira eu fiz um diminuto, ó. Fazer de novo. Fazer de novo. Fazer de novo. A passagezinha. A vontade que sinto de saber, amor. Minês, diminutos. Lá, 7. Vá. Ei! É tanta... Galera, então eu fui tentando tocar e falando, né, ao mesmo tempo com o áudio do Péricles falando aí no fundo. Seguinte, a música é simplesinha. A gente começa com quatro tempos no Lá menor. É tanta... Dois no Ré. Dois, Sol. Um, dois. Dó maior. Quatro tempos, ó. Agora a gente tem o Fá sustenido diminuto, tá? Só que o que acontece? E na versão do Reinaldo, no lugar desse Fá sustenido diminuto, eles tocam o C com o sétima, tá? Então fica aqui, ó. É tanta emoção que eu sinto toda vez que mito, tentando esconder. Olha lá. Ela já não me ama. Me ama. Na versão do Reinaldo, acontece esse sete. Olha, eu vou fazer o diminuto ou C com o sétima. Galera, tanto faz. Esse diminuto também você pode usar aqui o formato do Ré com o sétima, tá? Mas não vai ficar pensando só em tríade. Mas não vai ficar tão completo. Então eu aconselho ou fazer aqui ou aqui. Depois dois tempos e meio diminuto, dois tempos e meio com o sétimo. Depois a gente vai repetir isso aqui, né? A moça resolveu ir embora, meu Deus, e agora o que passou eu? Falou que não foi nada, e o que não doeu, ó. Pra tentar ocultar, tá, 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 tá. Essa mesma passagemzinha, você deve ter visto provavelmente muita gente fazendo assim, ó. Lá sete, né? Eu preferi fazer assim, e tem versões, até do próprio Reinaldo, né? Algumas gravações que fazem Lá menor, Lá bemol menor, e só o último faz um Sol 7. E aí, pô, Léo, como que a gente vai encaixar a nossa batida em cima disso aí, né? Como que eu vou fazer a minha batida em cima disso aí? Relaxa, galera. A gente tá vindo tocando aqui, ó. Do si, meio diminuto, meio com o sétimo. Ó. Primeira parte volta normal, galera, do meu curso. Já tá familiarizado com essa batida. Então, aqui, ó. Três. Ó. Lá menor, Lá bemol menor, Sol 7, né? Tã, 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 a vontade que sinto de fazer amor. Me, meio diminuto, Lá 7. Eu sei que é chatinho esse aqui, tá? Mas eu prefiro que vocês façam. Ó. Volte logo que a vontade de te ver é tanta. Aí, quando for voltar pro refrão, né? Aqui, ó. Volte logo que a vontade de te ver é tanta. Ó. A vontade que sinto de fazer amor. Volte logo que a vontade de te ver é tanta. E a vontade de te ver é tanta. E a vontade de te ver é tanta. Então, galera, a música é simplesinha, né? Legal pra você que tá aí treinar também. Lembrando, tô aqui em cima na live do Periclão, que rolou recentemente. Tá bom? Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreve. Se você curtiu o vídeo, pô, deixa o seu like. Deixa um comentário aqui embaixo também, que é muito, muito importante pra gente, galera. Sou o Léo Soares, espero que todos tenham uma ótima semana. Fiquem com Deus. Qualquer coisa, comenta aqui embaixo se surgiu alguma dificuldade, tá bom? Mais informações que isso, mais detalhes. Só entrar no meu curso, que a gente tem um grupo muito maneiro lá no Telegram. E eu vou te ajudar, vou dar todo o suporte necessário pra você evoluir. Valeu? Tchau!